Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. É o seu canal de informática, tecnologia, dicas e tutoriais. Novos vídeos toda semana, se inscreva. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar um leitor de PDF gratuito. O nome desse leitor de PDF é o Foxit Reader. Você vai vir aqui no Google e pode aqui na barra de pesquisa digitar aqui Foxit Reader. O primeiro link que vem já é o link seguro e do fabricante. Você pode clicar nele. De qualquer forma, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link direto para o site do fabricante e para fazer o download. Aqui no site você vai clicar em Download Gratuito. Ao clicar em Download Gratuito, você vai escolher o idioma que você quer baixar. Já escolhi o português e vou clicar aqui em Baixar. Fazendo isso, ele vai abrir uma segunda página perguntando para você, fazendo alguns questionamentos, na verdade. Se você gostou desse download, se esse download foi rápido, quanto tempo ele demorou, você pode responder ou apenas fechar a tela. Porque aqui ele vai abrir uma segunda janela perguntando onde você quer salvar esse executável. Vou salvar na área de trabalho e aqui já tem o nome padrão. Vou deixar o nome padrão e vou clicar em Salvar. Ao fazer isso, aqui na barra inferior esquerda, na parte de baixo aqui, ele vai mostrar a quantidade do tamanho desse arquivo executável e quantos minutos ele vai demorar para fazer esse download. São 45,6 MB. Vai demorar em torno de uns 6 minutos. Enquanto isso, eu vou pausar o vídeo e volto quando ele já tiver terminado o download. Bom pessoal, aqui ele já terminou o download. Eu posso executar de duas formas. Direto aqui no Google Chrome, na tela aqui que ele baixou, ou na área de trabalho, aonde eu coloquei esse download. Vou fazer direto pela área de trabalho. Dou dois cliques no executável. Ele aparece uma nova janelinha perguntando se eu quero que esse aplicativo faça alterações no computador. Vou dizer que sim. E vai abrir a tela de boas-vindas e de instalação do programa. Aqui na tela de bem-vindos da instalação do programa, eu vou clicar em Next, na primeira parte. Vou aceitar os termos de licença, clico em Next. Aqui ele está mostrando aonde vai ser instalado, dentro de Program Files, criando uma pasta Foxit Software e Foxit Reader. Clico em Next. Aqui nos componentes também, não precisa alterar nada, só em Next. Vou criar um ícone na área de trabalho. Vou adicionar um ícone no menu de Start, menu de Iniciar. Vou clicar em um outro ícone aqui. E aqui nessa opção eu vou tirar. Não vou exibir um PDF com os Bravas ou não. E clico em Next. Habilita Safe Video Mode. Eu vou deixar aqui o meu também, não precisa. Clico em Next. Não vou ler isso aqui, vou clicar em Instalar. Ele vai fazer aqui o download de alguns arquivos que ele precisa para funcionar e vai fazer a instalação. Ao final, quando ele terminou, ele vai aparecer aqui o botão Finish. E na área de trabalho, ele já cria um ícone com uma setinha levantada para cima e para o lado direito. Já de um atalho do programa. Aqui em cima é reexecutável e nessa parte de baixo aqui é o programa. Ele pergunta se já quer executar, vou tirar aqui não e Finish. Eu tenho um arquivo aqui na área de trabalho que eu posso clicar com o botão direito e escolher Abrir Com. E aqui ele me dá a opção. Abrir com Adopt Acrobat Reader. Eu tenho um vídeo que eu ensino também no meu canal, como baixar e instalar o Acrobat Reader, leitor de PDF. E aqui o Foxit Reader que eu acabei de instalar. Vou clicar nele. E dou dois cliques, ele vai abrir o arquivo para mim com o Foxit Reader. Foxit Reader traz diversos benefícios que eu vou demonstrar em outros vídeos. Aqui eu vou clicar não, não quero fazer o registro. E eu estou abrindo um arquivo PDF com esse leitor de PDF gratuito. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes e com seus amigos. Também deixe um comentário abaixo do vídeo dizendo sobre o que achou. E novas ideias para os novos vídeos. Se inscreva no canal e fique atualizado com o que há de melhor em informática e tecnologia. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí